É, meus amigos, olha só a Netherrealm nos pegando de surpresa nessa sexta-feira com o anúncio do teste de estresse do Mortal Kombat 1 que vai acontecer no mês de agosto. Eles haviam confirmado isso pra gente, né, depois do trailer de anúncio, lá na FAQ do site oficial, com as informações que eles passaram e tudo mais. Só que a gente ficou imaginando ali, tipo, se teria algum registro, alguma coisa assim, como aconteceu com o Mortal Kombat 11. E sim, cara, teremos! Eu vou mostrar tudo aqui pra vocês direitinho, o tweet, o link, vou deixar aqui pra vocês também facilitado um comentário fixado, caso você não tenha visto essa notícia ainda, tá? Saudações deles, sou Caio Nobre, vamos lá pra mais um videozinho de Mortal Kombat 1, se inscreve no canal se você não for inscrito, deixa seu likezão e ativa o sininho das notificações pra vocês não perderem absolutamente nenhum conteúdo aqui, porque o YouTube não manda vídeo pra ninguém, vocês estão ligados, né? O vídeo aqui vai ser bem rapidinho, pessoal, só pra poder mostrar isso aqui pra vocês, né, pra vocês ficarem ligados, como eu mencionei agora há pouco, caso você não tenha visto, né, pra poder lembrá-lo ali, de fazer esse registro, né, o quanto antes aí, pra você ter a possibilidade de jogar o beta no mês de agosto. Deixa eu trocar aqui a minha tela, galera, pra vocês verem, ó, nós tivemos aqui esse tweet postado agora à tarde, aqui, ó, mais ou menos umas 3 e meia da tarde do dia 26, que é hoje no caso, e eles colocaram aqui, ó, Hora de testar o poder de nossos servidores, ajude-nos a encontrar problemas agora para um lançamento perfeito em setembro, inscreva-se abaixo para ser considerado, datas a confirmar posteriormente. A questão das datas aqui que eles falaram, pessoal, é porque eles disseram no site que seria no mês de agosto, não definiram exatamente a data, o fim de semana que seria isso e tudo mais, então por isso que eles colocaram dessa maneira. E aí aqui, ó, nós temos o link pra poder acessar o site lá, fazer esse registro e tudo mais, que eu já deixei separado aqui pra vocês verem como é que funciona, inclusive, ó. Aqui, como eu já tô logado no site da Warner, tá, aqui eles já estão perguntando, ó, você quer continuar como Caio Meia Lua, que é o meu login lá? Aí beleza, tranquilo, vou continuar dessa maneira, se você não tiver um perfil criado no WB Games aqui, ó, vocês tem que criar lá, é bem rápido, é bem fácil, tranquilo. E aí eu vou continuar aqui pra vocês verem, aqui você escolhe a plataforma que você quer jogar, eles vão liberar esse teste de estresse, né, no caso aí, só pra Xbox Series X e Playstation 5. No caso aqui eu marquei o PS5, beleza, dá o Next aqui, aqui no meu eles atualizaram simplesmente as minhas preferências, porque eu já tinha feito o registro aqui no caso, né. E é isso, galera, ó, basicamente, vocês fizeram o registro aqui, tá completo, se vocês quiserem mudar, sei lá, a plataforma depois, ah, não, eu quero Xbox mesmo, vem aqui no Update Preference, muda lá a plataforma que vocês querem ou simplesmente abrem o site novamente e é isso, cara, só isso, meus amigos, só isso, muito simples. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês no comentário fixado, caso vocês não tenham visto o Twitch e estão vendo aqui agora nesse vídeo, não tenham feito seu registro, já vai tá aqui no esquema pra vocês clicarem lá e já fazerem o seu registro o quanto antes eu poder ser considerado, como eles dizem aqui no Twitch, né, pra poder fazer esse teste de estresse do Mortal Kombat 1. E aí, como é que tá a ansiedade de vocês pra esse negócio, rapaz? Digam aqui embaixo nos comentários, teremos coisas aí, mais informações, novidades de Mortal Kombat 1 em breve na Summer Game Fest no próximo dia 8, nós iremos fazer lives aqui no canal e, lives não, né, live no caso desse evento, lives, né, podemos dizer, porque vão ter outros eventos aí também, além da Summer Game Fest, como o do Xbox e tudo, então a gente deve transmitir tudo isso aqui no canal pra vocês. E é isso, minha gente, não se esqueçam mais uma vez de deixar aquele likezão, se inscrever no canal, ativar o sininho, pra não perder a indicação dos próximos vídeos, eu vou ficando por aqui, em breve mais vídeos de Mortal Kombat 1 pra vocês e, assim como shorts também, né, beijão pra todo mundo aí, até mais e... fuemos, meus amigos! Fui, meus amigos! Fui, meus amigos! Fui, meus amigos! Obrigado.